Mas, no que concerne ainda à contratação coletiva, e retomando a primeira, a problemática da suspensão da contratação coletiva no caso de haver uma empresa em situação de crise. Esta também é uma situação que ninguém consegue explicar. Em primeiro lugar, porque hoje a lei já estabelece, de uma forma muito clara, que as empresas em situação de crise podem recorrer ao denominado lay-off. E, a partir do lay-off, são, inclusive, desde que provem e justifiquem as razões desse mesmo pedido, são, inclusive, apoiadas pela Segurança Social no que concerne ao pagamento de uma parte dos salários dos trabalhadores. Então, porquê que surge aqui esta proposta? Qual é a razão? Qual é o sentido? Na nossa opinião, não vemos rigorosamente nenhum sentido. A não ser, digamos, mais um elemento de pressão para se condicionar a posição dos sindicatos e a sua intervenção. Para terminar, nós pensamos que esta proposta de lei é uma proposta de lei que atenta contra o direito de negociação, que é da responsabilidade dos sindicatos, e procura transferir a responsabilidade dos sindicatos no que concerne à dinâmica de negociação da contratação coletiva, para a esfera da relação do posicionamento das entidades patronais no que concerne a esta matéria. Ou seja, é uma transferência. É um reforço da posição das entidades patronais relativamente a esta matéria. E, para terminar mesmo, em relação ainda à caducidade, já se provou que isto não ajuda à negociação da contratação coletiva. E veja-se o que é que se passou nos últimos anos, depois de 2012, depois da introdução do tal limite de 5 anos, no caso de não haver acordo para a introdução da caducidade. A contratação coletiva, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, aumentou em Portugal? Houve dinamização? Não. Houve um retrocesso inimaginável. Mas agora, quando se fala na nova redução para um limite de 3 anos, numa primeira fase, porque, entretanto, as organizações e confederações que estiveram envolvidas neste processo de negócio, já agora acrescento, não foi feito na concertação social. O que está, neste momento, aqui a ser discutido, não foi discutido nem aprofundado na concertação social. Foi feito noutros locais. Na concertação não foi. Na concertação, a única coisa que se verificou foi a apresentação da proposta do Governo, para defender as suas posições, ouvir as opiniões dos parceiros e, a partir daí, não fomos chamados rigorosamente para mais nada. Tivemos conhecimento posteriormente. Foi assim que as coisas passaram. Bem, mas isto para dizer o quê? Para dizer que, no respeito à caducidade, quando se propõe a redução para um limite de 3 anos, que daqui a um ano, por avaliação, e o requinte chega a este ponto, de metade das confederações sindicais e metade das confederações patronais, se pode atingir o objetivo supremo e inicial do Governo, que era caducidade no limite de 2 anos e de sobrevivência no limite de 6 meses, então, é caso para dizer que as coisas estavam bem preparadas. Mas vão funcionar mal. E vão funcionar mal não é só para os trabalhadores, vão funcionar mal também para as empresas, no caso de isso ser aprovado, e também para a economia. E porquê? Porque nós o que estamos a ser é confrontados com uma situação em que se procura deixar os sindicatos num estado de necessidade, assim como os trabalhadores. Porque não é por acaso que nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, a contratação coletiva mais uma vez ficou bloqueada por intervenção das associações patronais. É que ela tem uma relação direta com as expectativas que, entretanto, o Governo lhes criou de que estava a caminho uma nova revisão da contratação coletiva. E estando a caminho uma nova revisão da contratação coletiva, como sabem, todos nós negociamos uns mais, outros menos. Quem tem força de negociação, neste caso concreto, no plano da correlação de forças, faz vingar a sua tese. E a sua tese foi esta. Porquê celebrar acordos com os sindicatos, quando nós podemos ver reforçadas as nossas posições dentro de pouco tempo? Bloqueou-se. E ao bloquear-se a negociação da contratação coletiva, esteve-se também, simultaneamente, a bloquear a dinamização da economia e, já agora, também a bloquear uma mais justa distribuição da riqueza. Ora, é neste contexto que nós pensamos que estamos a ser confrontados com uma linha de intervenção de uma proposta assente numa linha chantagista sobre os sindicatos e sobre os trabalhadores. Porque aquilo que nos resta, neste momento, apenas e só, são duas hipóteses. Ou aceitamos aquilo que as associações patronais propõem, ou não aceitando a contrapartida que temos, é uma proposta de denúncia para, pura e simplesmente, destruir o contrato coletivo de trabalho. E quero-vos dizer, senhores deputados e senhoras deputadas, porque os senhores e as senhoras representam aqui a população portuguesa e, deste ponto de vista também, a afirmação da democracia, que a contratação coletiva não é, ao contrário do que alguns pretendem fazer crer, uma linha com base numa visão corporativa. Não. A contratação coletiva é algo destruturante para o funcionamento da democracia. Porque, dizendo diretamente respeito aos trabalhadores, ela está também associada à melhoria das condições de vida das famílias dos trabalhadores, é um elemento destruturante para a distribuição da riqueza no contexto da atualização anual dos salários e também a um elemento de coesão social e de uma maior justiça social no que concerne ao desenvolvimento do país. É daqui que resulta esta ideia. Não há democracia se, porventura, não tivermos sindicatos fortes e, simultaneamente, uma contratação coletiva que disponha normas mais favoráveis que a legislação geral. Porque remeter para baixo e nivelar por baixo a contratação coletiva é o mesmo que dizer que se estabelece mínimos idênticos à legislação geral ou, inclusive, eventualmente inferiores à legislação geral que não favorecem as relações de trabalho, mas, pior do que isso, descredibilizam os sindicatos. Nós não podemos falar em diálogo social e em credibilização dos sindicatos quando se apresenta propostas desta natureza. Isto é, enfraquecer o seu papel, procurar descredibilizá-los e, sobretudo, secundalizá-los aos olhos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Pela nossa parte, esta proposta não merece ser aprovada. Estamos disponíveis para discutir, ao pormenor, esta e outras questões que queiram colocar. Não temos problemas. O tempo tem-se encarregado de demonstrar que os exemplos que decorrem da revisão da contratação coletiva não ajudaram a resolver o problema dos bloqueamentos. Pelo contrário, agravaram-nos. Espero, sinceramente, e com a delegação da CGTP que está aqui representada, que os senhores deputados e as senhoras deputadas, independentemente das opiniões políticas ou partidárias que possam ter e da representação que aqui têm, que olhem, por favor, olhem para o conteúdo da legislação, olhem para aquilo que deve ser a coesão social no país e o reequilíbrio das forças entre o trabalho e os empregadores, entre os sindicatos e os empregadores. Se o fizerem, estamos convictos que não darão o vosso apoio a esta proposta, porque ela é completamente desajustada no tempo, no modo e nos conteúdos da forma como foi apresentada. Muito obrigado.